Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Antes de iniciar esse vídeo, já quero muito pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Caso vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comenta, compartilha. E hoje eu vim compartilhar com vocês, tá? Essa plantinha linda, maravilhosa, que se chama Calícia Fragans. Gente, esses vasos estão aqui porque o pallet que estava na parede, ele caiu. Então, eu tive que retirar todos os vasos e coloquei todos eles aqui por enquanto, até eu definir o que eu vou fazer. Porque eu vou ter que comprar novos vasinhos, porque esses daqui quebraram. Aí, por enquanto, deixei aqui, elas estão se desenvolvendo. E eu vou compartilhar aqui com vocês essa plantinha que muitos confundem com bromélia, tá? Ela não... Gente, quando eu ganhei também, eu ganhei uma mudinha e me disseram que era bromélia. Aí, depois, pesquisando, né, eu descobri que não é bromélia, ela não tem nenhum parentesco com a bromélia. Ela é uma Calícia Fragans que pertence à família, gente, das suculentas, tá? Eu sou apaixonada por essa planta porque é uma planta, assim, super fácil de você cuidar. Ela não é exigente. Então, você pode colocar ela no sol, na meia-sombra, na sombra que ela vai desenvolver. As minhas aqui, gente, olha, se vocês observarem, estão com várias hastes florais. E é sobre essas hastes florais que eu vim conversar com vocês, porque nos vídeos anteriores, né, onde eu falo sobre a Calícia Fragans, onde eu mostro as minhas, muitas pessoas perguntam qual o cuidado que eu tenho com elas, porque, né, as delas não... As hastes florais não floram. Então, gente, eu não tenho nenhum cuidado específico. Do mesmo jeito que eu cuido das demais plantas, eu cuido dela. Aqui em casa, eu não rego nenhuma planta minha com água oxigenada com água com cloro, gente. Eu não faço rega com água com cloro. Então, é sempre água sem o cloro, né, porque o cloro também, você regando, vai prejudicar a sua planta. E o substrato? É sempre, eu faço a adubação das minhas plantas com o esterco de gado, que é o adubo que eu tenho mais acesso. Então, assim, é terra vegetal, né, areia e esterco. Tem até um replante que eu fiz de uma Calícia Fragans que tá num vaso, que eu vou compartilhar com vocês também, que também está com a haste floral. E eu mostro como que eu faço o replante. Então, assim, eu não tenho nenhum cuidado específico. Elas pegam um pouquinho de sol, pegam sombra. Essa daqui, olha, ela pega bem mais sol do que a outra que eu vou mostrar pra vocês, que está num vasinho. E elas estão todas, gente, olha, com hastes florais. Estão vendo? Ó, aqui, nesse lugarzinho onde ela fica, recebe sol, tá vendo? Que é um lugar aberto. Então, recebe bastante claridade, bastante sol. E agora eu vou compartilhar com vocês o que está na varanda. Vou mostrar pra vocês o tempo, gente, olha. Cheio de sereno, que tá bem cedinho aqui. Olha que maravilha. E aqui é onde fica a outra Calícia Fragans. Se vocês observarem, também está com haste floral, tá vendo? Aqui também tem uma pequena, olha essa pequenininha, também com haste floral. Deve ter mais alguma aqui, que não dá pra ver agora. Então, gente, esse daqui tem um vídeo no canal aqui, que eu vou botar aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. Que mostra como que eu replantei ela. Foi uma mudinha pequena, eu replantei ela. Daqui, gente, eu já tirei muitas mudas. Essas partezinhas aqui, olha, tá vendo que estão cortadinhas? Porque se vocês observarem, né, elas dão bastante mudinhas. E essas palhinhas secas assim, ó, a gente só retira pra poder deixar a planta um pouquinho mais bonitinha, né? Ela já é bonita, mas a gente faz isso pra poder limpar. A limpeza mesmo é só tirar essas folhinhas secas e deixá-la desenvolver. Depois que terminar essa floração aqui, que por sinal dura bastante, eu venho e corto, tá? Eu podo ela aqui mais ou menos, porque não tem, gente, necessidade de deixar a planta, ela fica estiolada depois. E, compensação, as outras mudinhas, elas vão começar a florir também e vão ficar do mesmo jeitinho dela. Acabei de descobrir, olha, tem outrazinha aqui, tá vendo? Com a hastezinha floral também. Então, assim, essa daqui ela não recebe, gente, quase sol, tá? É só o solzinho bem fraquinho da manhã por causa do telhado. Olha, o sol nasce aqui. Então, é um pouquinho de sol que ela recebe. Fora isso, ela não recebe sol. E da mesma forma ela tá florida. E o de lá, que eu mostrei pra vocês antes, né, que estão no chão, o vaso, ele recebe mais sol do que esse. E, da mesma forma, estão com flores. Então, eu vim mostrar aqui elas com a haste floral, porque nesse momento agora, né, nesse período, começa o período da floração dela. Tá bom, meus amores? Então, vim compartilhar aqui com vocês, pra vocês, né, que falam que a sua não dão flores, né? Então, começa a observar ela nesse período agora. E eu vou mostrar aqui, vou compartilhar com vocês o substrato que eu utilizo, né, pra poder replantar elas. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!